Olá pessoal, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, em meio ao colapso do mercado e da UST, a Tron resolveu aumentar o reforço a sua stablecoin. Nesse sentido, a equipe por trás da Trondal Reserve anunciou a compra de Bitcoin BTC e Tron TRX como parte do lastro da USDD. No total, a rede adquiriu 61 milhões de dólares para suas reservas, ou cerca de 300 milhões na cotação em reais. Foram 500 BTC e 600 milhões de TRX adquiridos. Além disso, a Dow também ampliou o número de validadores da rede para 4 com o anúncio da Anker como um dos seus validadores. De acordo com a Trondal, a medida vem como uma tentativa de proteger o mercado de blockchain e criptomoedas como um todo. Segundo dados do CoinMarketCap até o momento dessa gravação, o mercado perde 12% de valor, caindo abaixo de 1,3 trilhões. Os últimos cinco dias foram nada menos que turbulentos no espaço de criptomoedas, com o BTC caindo quase 10 mil em valor. Boa parte desse movimento foi causado pelo medo em relação à terra e a sua stablecoin, sobretudo após a Luna Foundation Guard ter esvaziado suas carteiras de BTC. Mas enquanto o lastro da UST desmonta, a Tron decidiu fortalecer a USDD, que opera de maneira semelhante. Com a nova aquisição, as reservas da USDD chegaram ao patamar de 1 bilhão, de acordo com o CEO da Tron, Justin Sun. O valor de mercado da stablecoin cresceu 5,28% e atingiu US$270 milhões. Ao contrário da UST, a USDD foi relativamente pouco afetada pelo movimento do mercado. Embora tenha chegado a cair um pouco mais do que 1 cento, a stablecoin manteu sua paridade com o dólar intacta e atualmente o preço da USDD está na região dos 99 cento. A stablecoin, que é lastreada no dólar estadunense USD, tem um mecanismo de troca baseado na oferta e na demanda, ou seja, para emitir novos USDD, os usuários precisam queimar tokens TRX e vice-versa. Lançado no início de maio, a oferta de USDD mais que dobrou em menos de uma semana. No entanto, em um período de apenas dois dias, ele cruzou a marca dos 200 milhões. Em menos de sete dias, a oferta cresceu para os atuais 270 milhões, uma alta de exato 131%. A criptomoeda também impactou o preço da TRX, que registrou forte alta nos últimos sete dias. Mesmo com a queda de 14,32%, nessa quarta-feira, a criptomoeda acumula valorização de 32,54% na última semana. E bom, pessoal, nós sabemos que tudo é facilmente copiado de uma blockchain para outra. E agora, a única coisa que eu consigo ver disso tudo são projetos que estão pegando o mesmo formato da UST, que já não deu certo, e copiando, se assim eu posso dizer. E alguma coisa vai precisar ser feita diferente, se não veremos o mesmo fim da Terra-Luna logo mais ou logo menos. Muito obrigada por terem assistido e até mais!